Ah não viado, vou gravar com o DJ Paulinho mesmo, viado Cê é louco, DJ Paulinho é monstro tio, cê é louco Olha os bichos que ele faz, olha os bichos que ele faz Cê é louco, DJ Paulinho é monstro, ele vai estourar rapidão, cê vai ver DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, sem parar Chupa essa porra, sem parar Vai se lambuza toda, bota o pau na boca, chupa show Chupa garota Vai se lambuza toda, bota o pau na boca, chupa show Chupa garota Ela joga xeneca safada, vai foder na onda Joga xeneca safada, vai foder na onda Hoje a minha piroca, ela te estonda Hoje a minha piroca, ela te estonda Vem pra cá, sua safadinha, vai foder na onda Vem pra cá, sua safadinha, vai foder na onda O DJ socando forte, que tu se detona O DJ soltando forte, que tu se detona Ela joga xeneca safada, vai foder na onda Joga xeneca safada, vai foder na onda Hoje a minha piroca, ela te estonda Hoje a minha piroca, ela te estonda Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, sem parar Chupa essa porra, sem parar Vai se lambuza toda, bota o pau na boca, chupa show Chupa, chupa garota Vai se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa show, chupa, chupa garota DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? O bagulho é sério mesmo, o Paulinho é o moleque que é brabo, tá ligado? Só toca as melhores, só toca as melhores Quero ver as mulheres do 17, tá ligado? A mulher do 17 Aí virando o Elipa, tá ligado? O Marconi, tá ligado? Oi!